Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Serossal. Vamos conhecer alguns dos integrantes do Mundial de Clubes de 2023. Começamos então pelo Al-Hilal. Maior campeão do futebol árabe, o Al-Hilal tem 18 conquistas da Liga Saudita, inclusive venceu as 3 últimas edições. Venceu a Liga dos Campeões da Ásia em 4 oportunidades, na temporada 91-92, 99-2000, 18-19 e na 2020-21. O Al-Hilal tem uma proximidade com o futebol brasileiro desde os anos 70. Contratou jogadores e treinadores brasileiros com destaque para Rivelino, que jogou muita bola por lá em 3 temporadas. Também teve o Thiago Neves, que foi campeão saudita duas vezes. Teve Zagallo, Joel Santana, Lazzarone e Toninho Cereza, como alguns dos treinadores que passaram pelo time árabe. No elenco atual, o time possui dois brasileiros, Matheus Pereira e Michael, e os dois estavam no Mundial de 2021 também, quando o Flamengo enfrentou o Al-Hilal nas semifinais e venceu por 3x1. O time representa 46% do elenco convocado pela Seleção Saudita na Copa do Mundo de 2022, contando com 12 jogadores, que agora ficaram um pouco mais conhecidos mundialmente após a façanha de vencer a campeã argentina logo na estreia do torneio. A base da equipe que enfrentou o Flamengo em 2021 foi mantida. O time teve trocas no sistema ofensivo, saindo Jovinco e Gomi, mas agora conta com o centroavante malinês Mariga, ex-Porto, jogador muito forte fisicamente, sabe brigar com os zagueiros, é veloz, perigoso, dentro da área e um jogador que se doa muito pelo time. E o atacante, nigeriano Igalo, jogador muito veloz, criativo e oportunista, com boas experiências no futebol europeu. Passou por Granada, Watford e Manchester United, por exemplo. O treinador da equipe é o argentino Ramon Dias, foi um técnico muitas vezes campeão pelo River Plate e até chegou a dirigir o Botafogo em 2020. Vamos ver então como joga esse time do Al-Rilau, que atua numa formação 4-4-2 e conta com os jogadores. Para quem viu a Copa do Mundo deve se lembrar do goleiro Al-Wise, que foi goleiro titular da seleção árabe. Então, ele é jogador do Al-Rilau, porém ele é reserva no seu time. E o titular é Al-Mayouf, goleiro de 35 anos bem experiente. Disputou a Copa do Mundo de 2018 e é um pouco mais alto do que Al-Wise, mas não tão seguro. Eu sinceramente ainda prefiro Al-Wise, mas Mayouf também não compromete e tem muita regularidade. Saúde Abdul Hamid joga na lateral direita, outro atleta que todos devem lembrar na Copa do Mundo. Jogou muito naquela partida contra a Argentina, fechando bem os espaços e defensivamente foi um monstro. Ao meu ver, é um lateral que tem futebol para jogar em clubes médios da Europa. Bom marcador, veloz e incansável em campo. Tem apenas 23 anos. Na defesa, temos Ali Al-Bulai. Lembram dele? Foi o cara que provocou o Messi e Lewandowski no começo dos jogos da Copa do Mundo. Zagueirão folgado e é um grande marcador. Muito vigoroso, tem boa impulsão e presença de área. Vai intimidar os atacantes adversários com toda certeza. O outro zagueiro é Jang Hyun-soo. O coreano é um defensor mais técnico, tem bom passe, ótimo posicionamento e também é forte no jogo aéreo. Na lateral esquerda, o titular é Yasser Al-Shahirani, um dos melhores jogadores árabes da história ao meu ver. Um lateral excelente, defende bem, é veloz, tem habilidade e criatividade, além de saber bater bem na bola. Mas na Copa do Mundo, em um lance com o goleiro Al-Wise, ele teve uma fratura na face e ainda precisou fazer uma cirurgia no pâncreas, por isso ficou muito tempo sem poder treinar e talvez não esteja apto ainda no Mundial. Se realmente ele não jogar, quem atua ali é Nasser Al-Dalsari, lateral veloz, que tem bom cruzamento e erra poucos passes. No meio de campo, o time joga com dois volantes e dois meias bem abertos, como pontas. Como volantes, temos Mohamed Kano, outro jogador que fez uma ótima Copa do Mundo. Boas atuações, principalmente contra a Argentina e Polônia. É um jogador, muito alto, forte fisicamente, que tem um bom chute de fora da área e um ótimo passe. Outro jogador que poderia se dar bem na Europa caso se transferisse. Já um outro volante é Al-Mauk, esse sai menos para o jogo do que Kano e é quase que exclusivamente um marcador, mas muito bom em seu papel defensivo. O Edjar, o colombiano ex-flamengo, também joga na posição geralmente no lugar de Al-Mauk. Acho até que seria titular. Tem grande qualidade no passe e é um bom marcador, mas está para se transferir, inclusive voltando para o futebol brasileiro, para jogar no Internacional. Caso se concretize, não estará presente no Mundial de Clubes. Os meias da equipe continuam exatamente os mesmos que jogaram contra o Flamengo em 2021. Pela direita, o habilidoso peruano Carrídio, atleta que pode decidir o jogo em uma jogada genial. Tem uma velocidade impressionante e muita habilidade com a bola nos pés. Atua bem aberto pela direita, sabe usar bem as linhas do campo e ainda tem um ótimo cruzamento com a perna direita. Na meia-esquerda, o craque árabe Salen Eldalsai, autor de dois gols na Copa do Mundo do Catar, inclusive aquele golaço que deu a vitória saudita sobre a Argentina. E ele foi também quem fez o gol para o time do Al-Rilau contra o Flamengo em 2021 no Mundial de Clubes. Destro gosta de trazer a bola para dentro e finalizar. E tem um chute muito poderoso. É veloz, habilidoso e um líder em campo. No ataque, dois atacantes atuam, se movimentando. Um pouco mais recuado, como segundo atacante, joga o molinês, Mareiga, que citamos antes. Ele, no momento, se recupera de lesão, mas deve estar apto até o Mundial. Caso não jogue Mareiga, quem atua é Vieto. Argentino que jogou em clubes espanhóis como Sevilla, Atlético de Madrid e Valencia. Vieto é veloz, habilidoso, finaliza bem e é raçudo. Está sempre pressionando a defesa adversária brigando pela posse de bola. Ainda é versátil, podendo jogar nas pontas e como segundo atacante. Como centroavante, o nigeriano Igalo, que também citei anteriormente e foi artilheiro da última liga árabe. O time ainda possui os dois brasileiros, Michael e Matheus Pereira, no banco, que são duas opções excelentes para entrar no meio do jogo. Matheus é um meia dinâmico, com muita mobilidade e visão de jogo, podendo atuar tanto na meia direita como na esquerda. Já Michael é muito conhecido de nós brasileiros. Jogador ex-Flamengo, quando entra, é um tormento para as defesas adversárias, com sua habilidade e velocidade, podendo jogar no ataque e nas pontas. O clube ainda conta com o Al-Sherri, que foi o jogador que fez o primeiro gol na vitória diante da Argentina, um atacante bem oportunista. O time do Al-Hilal é realmente um time bem cascudo e capaz de aprontar. Provavelmente vai passar do seu primeiro adversário aí nas eliminatórias, depois vai chegar até a Semi e enfrentar ou o Flamengo ou o Real Madrid, dependendo do sorteio. Mas acredito que não tem ainda força suficiente para passar de nenhum dos dois favoritos dessa competição no Mundial de Clubs, que obviamente é Real Madrid em primeiro lugar e Flamengo logo em seguida. E aí, vocês acham que esse time do Al-Hilal vai longe? Não deixem de comentar. Eu espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço. Tchau!